Música Em ritmo de samba no pé e muita alegria, o Núcleo Travessia recebe pela primeira vez o bailinho de carnaval. A comunidade da Vila Olavo Costa e em torno tiveram uma tarde com muita marchinha de carnaval e diversas oficinas. A trilha sonora do evento fica por conta do enredo Adote com Amor, escrito por Dona Leci do Samba, uma personalidade da comunidade. A gente fica muito satisfeito com a comunidade, todo lugar que a gente vai, prende esse samba. Ninguém, até lá no Rio de Janeiro, pediu esse samba lá. Então eu estou emocionada de ver a comunidade presente. A comunidade se divertiu em uma tarde com pintura no rosto, oficina de confecção de fantasias com material reciclável, concurso do folião mais animado e muita diversão. O evento é uma parceria da Prefeitura de Juiz de Fora, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Funalfa, DEMURB, Conselho Gestor do Núcleo Travessia de Juiz de Fora e Associação Comunitária de Moradores do bairro Vila Olavo Costa. Trazer a comunidade junto com a Prefeitura, os objetivos do Núcleo Travessia, que é fortalecer esses vínculos com a comunidade, que é criar daqui um ponto de encontro. E hoje a comunidade está junto com o Poder Público, com vários parceiros, de fato sendo incluído no mundo da cultura, da cultura do samba, onde aqui é o berço. E nós queremos, a partir daí, sempre promover esses bailes e cada vez ampliar mais. Trazer o direito à cultura e, junto com a comunidade, fazer daqui um espaço bem melhor para se viver. Para saber mais, acesse a nossa rede social. Trazer o direito à cultura do Núcleo Travessia de Juiz de Fora e Associação Comunitária de Juiz de Fora e Associação Comunitária de Juiz de Fora.